Altamente trajado de lacoste, olha a grossura do meu cordão A novinha se aproxima e dá o bote, na visão só porque eu tenho condição Altamente trajado de lacoste, olha a grossura do meu cordão A novinha se aproxima e dá o bote, na visão só porque eu tenho condição A cintura tá ignorante, moreno tatuado, tô com malote Piranha fica doida pra me dar, mas se eu demorar a novinha do tá com só Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte É moral, o dovinha tá com sorte Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte Sentada com a xereca forte, tô com cliente de sentada com o canto na toque Sentada com uma xereca forte Sentada com uma xereca forte Sentada com uma xereca forte Vem comigo de cabeça Altamente estrajado de lacoste Olha a grossura do meu cordão A novinha se aproxima e dá o bote Na visão só porque eu tenho condição Altamente estrajado de lacoste Olha a grossura do meu cordão A novinha se aproxima e dá o bote Na visão só porque eu tenho condição A cintura tá ignorante, moreno tatuado, tô com uma lódia Piranha fica doida pra me dar, mas se eu demorar novinha você tá com sorte Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte Sentada com a xereca forte, tô com pente de denta e também portando a globa Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte Sentada com a xereca forte, se eu te demorar novinha tu tá com sorte Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte Tipo pente de denta e também portando a globa Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte Sentada com a xereca forte, se eu te demorar novinha tu tá com sorte Alô, soneca paredão, equipe cajassom, golfe paredão Alô, diguinho moda Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte Tô com pente de denta e também portando a globa Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte Sentada com a xereca forte, se eu te demorar novinha tu tá com sorte Sentada com a xereca forte, sentada com a xereca forte Sentada com uma xereca forte Tô contente de 30 e também porto na Glock Sentada com uma xereca forte Uh, WB